Olá, a Rede Todo Dia realiza hoje mais uma entrevista com pré-candidatos a deputado estadual e federal da nossa região, através do programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, que visa conscientizar o eleitor sobre a importância do voto em candidatos locais. O entrevistado de hoje é Décio Marmiroli, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Décio é ex-vereador de Sumaré por seis mandatos e foi candidato a prefeito nas eleições de 2020, obtendo mais de 25 mil votos, ficando em segundo lugar. Décio, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Eu já gostaria de abrir o programa para que você possa se apresentar. Cumprimentando a todos, Décio Marmiroli, cidade de Sumaré, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Tá certo. Décio, você tem um mandato, um mandato não, são seis mandatos ao todo, né, como vereador. O que você destaca dessa atuação em Sumaré e quais são as principais transformações que você pôde colaborar e contribuir para a cidade? Olha, como vereador, sempre trabalhamos e pautado dentro da legalidade, da eficiência do serviço público e a bandeira que a gente sempre defende que é importante para a população de Sumaré é na questão da saúde, educação e segurança pública, que é fundamental para estabilizar uma harmonia entre a população de Sumaré. Tá certo. Décio, ainda falando um pouco dos seus mandatos enquanto vereador, você conseguiu intermediar quais recursos, tem alguma obra em específico que você hoje lembra e vê aquilo funcionando e que poderia enfatizar para a gente? Sim. O foco nosso sempre foi a saúde, que é primeiro lugar e educação. São duas áreas importantes para a garantia de saúde e educação para a população de Sumaré. Na questão da saúde, sempre viabilizamos junto com os deputados aí verba para saúde, garantia recursos para ampliar postos de saúde, para compras de equipamento, inclusive Sumaré tem o primeiro mamógrafo, foi o que eu consegui com o ex-governador Geraldo Alckmin, uma conversa com ele, conseguimos trazer para Sumaré primeiro o mamógrafo. Por que é importante o mamógrafo? A gente observava no decorrer do tempo, dos anos, as mulheres hoje com câncer de mama, ela precisava esperar um mutirão para fazer o exame, que acontecia cada seis meses, um ano. E quando você tem um início de um câncer de mama, que você não tem um diagnóstico precoce, leva a mulher a ter uma... desencadear um câncer aí. Em todo o corpo e a mulher vira óbito. E com esse equipamento, você tem em tempo real aí um exame, um diagnóstico para o médico poder iniciar um tratamento. Foi fundamental para a saúde da mulher na cidade de Sumaré, a conquista do mamógrafo na cidade de Sumaré, que hoje, inclusive, está no Amoratório de Especialidade, sendo muito usado pelas mulheres de Sumaré. Você lembra, se recorda, em que ano foi a chegada do mamógrafo? Chegou em noventa e... noventa e oito, noventa e nove. Chegou o mamógrafo. Tá. E o mesmo... E o mesmo continua utilizado até hoje. O único que tem na cidade de Sumaré. E na educação, a gente sempre pautou que a educação é primordial para os nossos jovens. Eu consegui, com o mesmo governador, na época, três escolas para a cidade de Sumaré. Duas escolas, que é uma do Jardim das Orquídeas e uma do Bordom, Bordom 2. Tem uma escola estadual lá e uma escola estadual nas Orquídeas, que a Orquídea atende do primeiro ao quinto ano e do Bordom atende do sexto ao nono ano com ensino técnico junto. Quer dizer, foi fundamental. Isso é grande importância. E tem uma terceira escola, inclusive, que estava no projeto nosso do governo, que é uma escola destinada ao bairro do Matão. Que, por sinal, até hoje, não foi indicada uma área para se instalar a escola do Matão. Escola municipal? Estadual. Estadual. Passou vários prefeitos e ninguém indicou uma área boa para que o Estado pudesse estar lá fazendo uma escola no bairro do Matão que também tem um déficit grande lá de escolas. Infelizmente, acontece isso nos Estados Unidos. Tá certo. Décio, retomando um pouco, passados os seis mandatos enquanto vereador, você se lançou candidato a prefeito em 2020, né? Teve uma votação expressiva de 25 mil votos, ficando na segunda colocação. Qual análise você faz dessa campanha agora, pouco mais de um ano e meio depois desse pleito? Olha, Décio Marmirola jamais vai desistir da cidade de Sumaré. Eu sempre falo que Sumaré tem como melhorar, tem como mudar todo o sistema administrativo da cidade. A campanha de 2020 foi uma campanha muito boa, foi a primeira campanha, foi uma experiência importante, né? A gente, inclusive, estava com poucos recursos para conduzir uma campanha, mas tivemos uma votação expressiva, a população reconheceu, foi muito boa. E agora, hoje, estamos aqui numa nova campanha com o pré-candidato a deputado estadual. Quais frutos você imagina trazer da última eleição ao executivo agora para essa pré-candidatura a deputado estadual? Olha, é uma experiência muito grande que a gente tem no legislativo, né? Como vereador que fomos, né? E na campanha agora de deputado estadual, a gente vai aplicar essas mesmas experiências que tivemos lá antes, que a gente tem uma bagagem muito importante no legislativo e tem um conhecimento profundo no executivo. Então, como deputado estadual, muda poucas as coisas de um legislativo. Então, a gente tem condição de conduzir um processo aí de deputado aí, um mandato muito eficiente, se isso junto com o governo do estado. Tá certo. Odécio, passando aí toda essa fase, o que o levou a ser pré-candidato a deputado estadual? Olha, foi uma vontade da população que muitos me pediram para que a gente pudesse dar essa continuidade e é uma vontade minha também de participar de todos os pleitos, tá? Como eu disse, não vou descer de Sumaré. Vou estar sempre presente porque eu amo a minha cidade de Sumaré. Na cidade de Sumaré, a gente sabe que tem como conduzir ela a um patamar bem alto. Então, a gente vai participar de todos, não vamos desistir e a gente espera ser vitorioso nessas eleições. Quais áreas e setores da administração você tem identificado que é possível avançar e de que maneira? Um ponto importante que nós temos que fazer em Sumaré chama unificação dos bairros e unir a população de Sumaré. Hoje nós temos seis grandes regiões distintas. Essa região distinta, ela às vezes dificulta o relacionamento com a população, o relacionamento com a comunidade. Então, o que eu pretendo fazer? Unificar essa população, fazer uma unificação dos bairros. Isso aí envolve, no caso, a mobilidade urbana, que é o transporte público, com eficiência, dar condições de uma relação entre bairro e centro, centro e bairro e vice-versa, para que a própria comunidade chegue a interagir com os demais bairros existentes na cidade de Sumaré como um todo. Porque hoje nós temos diferenças, Matão, Área Cura, Pisserno, e essa diferença precisa acabar. Nós precisamos unificar os povos, precisamos unificar os bairros. Isso é importante, porque a cidade é uma só. Então, se você conseguir unificar os bairros, unificar essa população, nós vamos ter uma cidade condizente, boa para todos poderem viver num sistema de paz, num sistema de harmonia. De que maneira você pretende fazer essa desmistificação? Olha, fazer a união, fazer um relacionamento, é um trabalho grande isso aí, inclusive, mas fazer um relacionamento com a população, com a comunidade de um bairro, com a comunidade de outro, mas para isso tem que dar estrutura para fazer isso aí. É um trabalho consciente com a própria cultura, os bens comuns, o uso em comum de ambos os bairros, e trazer como um todo e fazer tipo de um congresso, né? E começar a iniciar ali um trabalho de relacionamento com as comunidades de Sumaré. Idécio, qual é o teu, assim, da sua ideia com relação ao desenvolvimento econômico? Vamos pensar um pouquinho além, não somente da cidade de Sumaré, mas como pré-candidato a deputado estadual para a região de Campinas, para os 20 municípios da região metropolitana. Eu falo sempre que Sumaré tem um potencial imensurável para ser explorado economicamente. Não só Sumaré, a RNC tem, é um polo fantástico. Então, o que precisa? Trazer um desenvolvimento econômico e social. O que baseia nisso daí? Você trazer grandes empresas de alta tecnologia para a cidade, isso aí reflete na relação de emprego e renda. Nenhuma cidade, nenhum povo, ele consegue evoluir sem emprego e sem renda. Se não tiver renda, a cidade, ela fale. E se não tiver um emprego, a população empobrece. Então, nós temos que desenvolver um desenvolvimento econômico, importante, social, para a RNC, que tem uma extensão territorial importante, e dentro do Brasil, dentro do estado de São Paulo, é a melhor região que tem para um desenvolvimento econômico. Então, temos que incentivar as empresas, inclusive multinacionais, que chegam ao país, chegam em São Paulo, e direcionar ela para a cidade da RNC. Aí sim, nós vamos ter uma geração de emprego e renda e atender todos os quesitos necessários que um ser humano precisa para a RNC. Quais são hoje os principais gargalos que você identifica na região metropolitana de Campinas? A dificuldade de instalação de empresas. Tanto Sumaré como as demais cidades, elas precisam fazer uma expansão urbana e dar espaço para instalar polos industriais. Então, tendo os polos industriais, aí você começa o desenvolvimento econômico. Porque tanto Campinas, Sumaré no caso, Sumaré é o exemplo, ela tem a Bandeirantes, tem aeroporto a 7 quilômetros, tem ferroviária e temos a Anhanguera. Então, tem tudo para esses comandos de produção. Isso engloba americana, engloba Santa Barbara do Oeste, Nova Odessa, Hortolândia e Campinas. São num polo, um epicentro importante para desenvolvimento econômico. Só que precisa explorar. O problema que é abrir a guarda aí de uma expansão urbana e dando espaço para grandes empresas instalar na região. E é possível, você que tem a experiência no legislativo, adotar um mecanismo por meio de projeto de lei na Assembleia? Com certeza. O Estado pode ajudar muito, muito nisso aí. Não só nesse quesito, como também trazendo essas empresas para a RMC. É possível o Estado fazer isso aí, sim. Décio, quais são as necessidades de Sumaré e dos municípios da região que demandam soluções imediatas no seu ponto de vista? Saúde. Por quê? Saúde, inclusive, nós tivemos uma situação gravíssima aí na pandemia e vimos que, numa pandemia, ninguém está preparado para dar um atendimento digno a toda a população. Para tanto, você viu o número de óbitos que ocorreu nessa pandemia. Eu vou citar Sumaré, que na região metropolitana, inclusive, a população per capita, Sumaré, que mais teve óbito decorrente da Covid. Cidade que mais fez. Por quê? Um dos esquisitos, na minha visão, é a falta de um hospital municipal que nós não temos. Nós temos lá o Básico, que é uma unidade de base de saúde, temos um UPA, que é um pronto atendimento, e temos um regional, que é um hospital de alta complexidade e que tem a porta fechada. Agora, todas as demais cidades da região, ela tem um hospital municipal. O hospital municipal é muito importante para os casos de emergência, pequenas cirurgias. Você vai lá e resolve o problema. Você não precisa depender, ajoelhar, por cross do Estado de São Paulo, abrir uma vaga no estadual ou em outras regiões. Então, o Gargalo Maior de Sumaré chama hospital municipal. Isso é um sonho meu. E, como deputado estadual, a gente pode viabilizar, junto com o Estado, junto com a União e o município, um convênio tripartite, construir o hospital municipal e administrar ele de forma tripartite. É importante. Agora, na região metropolitana em si, nós temos Campinas com um potencial grande de hospitais, atendimento grande, mas tem também um déficit grande. Então, precisa investir mais na saúde, investir mais em hospitais para dar segurança para a população, que a hora que ela precisa de uma emergência, ela tem uma dor de barriga de madrugada, ela tem onde recorrer com atendimento e sair dela medicada. Isso não tem de acesso a todos. É restrito isso aí. Então, precisa de saúde, é um direito de todos? É. Mas o Estado tem que se afazer presente e dar esse direito que é constitucional para a população. E é muito deficitário. Agora, como deputado, a gente pode estar viabilizando, junto ao Estado, um atendimento mais digno da população no quesito saúde. Sumar é mesmo. Nós temos Matão, um exemplo lá. Tem um pronto atendimento que é pequeno, não tem toda a estrutura. Como temos seis grandes regiões, precisaria realmente uma UPA de porte médio em cada região. isso no Matão, na área cura, no Obserno, que não tem nem pronto atendimento 24 horas. Então, se dando um suporte grande isso aí com o hospital municipal atendendo, a população vai ter uma saúde de qualidade. Precisou, vai estar lá, vai ser atendido. Precisou, vai estar lá, vai fazer exames, vai sair dela medicado. Isso não temos hoje. Isso aí decorre de óbitos. Que deixa evoluir um caso de urgência, morre, não tem outro caminho. Então, o Estado, como deputado de Estado, pode fazer muito pela saúde na região metropolitana. Em Sumaré, especificamente, você mencionou o hospital. Você já fez a conta de quantos milhões de reais precisariam ser investidos para se construir um hospital municipal? Então, nós temos recursos na União para isso aí. A própria União, o Ministério da Saúde, tem recursos para a construção do hospital. É buscar esse recurso lá, fazer um trabalho de deputado, inclusive, de prefeito, governador. Buscar recursos na União. A União tem muito recurso para a saúde. Dá para você construir. E depois você administrar isso aí de uma forma tripartite. A União, o Estado e o município, os três colocando dinheiro, você toca no hospital brincando, sem muitas dívidas aí, ou repartir a divisão. No qual região da cidade você imaginaria? Teria que ser uma região central. Uma região central para atender, vamos supor, Matão, atender Pisserno, atender Aracura, atender São Judas Tadeu. Quer dizer, estando em uma região central, o acesso também é fácil. E não em outra região deslocada. Tem que ser região central. E você defende a operacionalização de uma OS dentro de um hospital municipal, como nós vemos aqui em vários municípios da região? Olha, uma OS bem administrada, com seriedade, com eficiência, ela funciona. Mas o que a gente vê em OS que tem, em algumas das cidades aí, ela tem um problema seríssimo a OS. Agora, precisa o quê? Você traz uma OS e tem que estar em cima, fiscalizando. O governo municipal, estadual, tem que ficar de cima, acompanhando o trabalho da OS, acompanhando a despesa da OS, acompanhando o investimento da OS. Ela funciona. Às vezes, o poder público tem certas dificuldades. Mas a OS funciona desde que tem eficiência e tem a seriedade no processo administrativo da OS. Tá certo. Você imaginaria quantos funcionários seriam necessários para fazer funcionar um hospital em Sumaré? Em Americana, nós temos aproximadamente 600 funcionários no hospital municipal. Vai depender de muito, quantos leitos vai ter o hospital? Um hospital, vamos supor, de 30 leitos que Sumaré precisa, um exemplo, você com 300 funcionários, você administra tranquilamente um hospital desse. Décio, falando sobre a pré-candidatura, deputado estadual, como você tem construído alianças, costurado apoios nesse momento? Nós temos várias alianças aí, inclusive aliança com o pré-candidato deputado federal, Saulo Pedroso, que é um excelente pessoas, a gente viu nele uma seriedade na condição, foi prefeito da cidade por dois mandatos, saiu com um índice muito grande de aprovação, é um que tem garra, tem garra, e tem a vontade de ser um deputado federal para atender realmente a cidade, porque ele é muito municipalista. E nós temos que fazer alianças regionais, o voto regional é muito importante. E nesse quesito aí, a gente está fazendo uma aliança importante, e essa aliança com o Saulo foi fundamental para o início da nossa campanha aqui. Você tem focado esse período mais na região metropolitana, ou tem buscado aquelas regiões um pouco mais distantes da gente aqui do Estado? Não, região metropolitana. Tem que ser regional, o voto tem que ser regional, o voto útil regional é importante. E como está o time de liderança? Sumaré, Americano, Santa Bárbara? Como você tem feito esse trabalho? Nós temos como uma liderança importante na cidade de Sumaré. Em todos os bairros, inclusive, temos liderança, temos pessoas que estão participando da campanha. E na região aqui de Hortolândia, Nova Odessa, também a gente já tem contatos aí com algumas lideranças para desenvolver o trabalho como pré-candidato de deputado estadual. Tá certo. Décio, você pretende direcionar qual tipo de proposta? Você já tem algum projeto de lei em mente caso assuma na LESP a partir do ano que vem? Você já tem alguma intermediação ou pedido de recurso já montado, planejado para que caso seja eleito consiga de fato apresentar uma resposta do mandato? O deputado estadual tem um direito de entrar no orçamento do Estado e destinar recursos para determinadas cidades, determinadas áreas. As áreas que mais eu vou enfocar no caso de recursos aí é para a área de saúde, educação e segurança, que é fundamental. Inclusive, na questão da segurança, que dá para fazer muito recurso com o Estado, é fazer um monitoramento nas cidades. trazer recursos do Estado, entregar na cidade, e ela fazer o monitoramento. Por quê? O monitoramento, ele afugenta o bandido. Ele, em tempo real, você consegue, com o monitoramento, evitar um sequestro, um roubo, um assalto, um estupro, tudo isso daí. Tudo em tempo real. É ampliar o número de câmeras. Câmeras, exatamente. Tem câmera, monitoramento de câmera em toda a cidade. Se tem uma estabilidade, segurança grande, porque o bandido, o traficante, ele vai ter medo de entrar na cidade, porque ela é monitorada. Isso já é um ponto importante. E você tendo uma monitorada, você tem condições, em tempo real, evitar uma série de complicações para a vida do cidadão. É a chamada muralha digital, né? Digital, exatamente. E o Estado, o Estado tem condições, com recursos, atender esse requisito nas cidades aí. Sumaré, inclusive, noticiamos recentemente, é uma das cidades que tem o maior número de roubo de veículos da região. Como combater esse tipo de problema? O monitoramento com câmeras. E além das câmeras, é preciso... Ampliar os números que nós temos hoje de acho que 120 guardas municipais. Isso aí tem um triplicar esse número aí, quanto mais melhor, e fazer um convênio, né? Tem que ter uma integração com polícia civil, polícia militar, guarda municipal. Se tiver uma integração com as três polícias e ter um monitoramento, a segurança é praticamente absurda. Com relação a investigadores da polícia civil, também é um departamento que há uma reclamação nos municípios de sucateamento, muitas vezes. O que você defende com relação à ampliação do número de investigadores e como trazer isso, de fato, para as cidades da região? Isso aí é uma questão meramente do governo estadual. Como deputados, tem condições na Secretaria de Segurança Pública e o próprio governador e você exigir dele mais investigadores, mais delegados, que tem uma falta grande de delegados no estado de Sumaré e demais regiões também. Inclusive, trazer uma delegacia regional para a nossa região aqui, que nós temos Campinas, delegacia é uma seccional. Nós temos Campinas e Santa Bárbara do Oeste e Americana, Sumaré, Hortolândia, Montemor, Nova Odessa, ela cabe mais uma delegacia seccional. Essa seccional é importante também para essa região aqui. e ampliar o número que eu falei para você de investigador, delegados, porque a hora que tem um furto, um roubo aí, um assassinato, é a delegacia de polícia judiciária que vai investigar o caso e levar ao judiciário. E se você tem um déficit de investigadores, o senhor fica parado no processo. Um boletim de ocorrência fica parado por falta de estruturas e falta de homens para conduzir esse processo. Então, tem como Estado, ser como deputado, tem como exigir do Estado, exigir do Estado ampliação para atender esse quesito de segurança. Tá certo. Bécio, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ele deu uma declaração afirmando que o partido vai permanecer neutro na disputa presidencial, principalmente em detrimento de Lula e Bolsonaro. Qual avaliação que você faz como pré-candidato a estadual pelo PSD e que tipo de postura você pretende seguir diante desse, não vou dizer determinação, mas diante dessa decisão do Kassab? A manifestação do Kassab seria a mesma linha, tá? A gente não quer fazer aliança, principalmente o PSD, o Kassab queria lançar como presidente o presidente do Senado hoje e lançar um governador para não fazer aliança com ninguém que está no cenário hoje. Queria uma independência que não aceita nenhum nem outro, então na independência vão lançar candidato. Como teve dificuldade com o Pacheco, o Pacheco não aceitou lá, o Kassab não quis também lançar ninguém e quis ficar neutro perante a polarização que hoje está polarizada as eleições do Brasil de presidente. Ele quis ficar neutro nessa polarização e no Estado também ele ia fazer a mesma condição. E tivemos o Felício que era prefeito de São José dos Campos numa conversa com o Kassab e o Felício renunciou ao mandato de prefeito e veio para ser lançado governador do Estado de São Paulo. Depois em conversas que tivemos com o candidato dos democratas Tarciso em conversa com o Tarciso o próprio Kassab indicou, acabou indicando o Felício para ser vice do Tarciso e para fortalecer a sigla do Tarciso também. E acabou acontecendo. O Felício veio de vice do Tarciso, fortaleceu muito a campanha dele, deu um ramp na campanha dele. Ele foi prefeito de São José dos Campos? São José dos Campos. E esse ramp teve um crescimento considerável já, porque ele não queria aliança com a Dário, não queria aliança com ninguém, e está certo Kassab. Teria que ter um diferencial, PSDB pensava um diferencial bem grande. E aconteceu tudo isso aí e a gente agora vai apoiar o Felício com o Tarciso na questão de São Paulo e na presidência nós vamos ficar neutros. Vamos deixar a população escolher essas dois candidatos que estão à frente, que já está polarizado. Vamos observar e ver o que vai acontecer. agora no primeiro turno e no segundo turno também a gente vai aguardar ver o que vai acontecer para tomar alguma decisão. Mas a decisão do Kassab foi certeza. como você desse Marmeroli avalia, você particularmente também ficaria neutro ou assumiria um apoio para um lado A, para um lado B, para um lado C na presidência, principalmente na disputa pela presidência. Se o eleitor te abordar, te perguntar na rua, você vai dizer o que para ele? falar para ele assim, olha, cabe a você escolher, tá? Nós não vamos tomar partido ainda. Porque o eleitor hoje, ele quer o quê? Ele quer o pão amanhã. Ele não quer saber se a esquerda ou a direita vai atender ele amanhã? Ele vai ter emprego? Ele vai ter uma saúde? Ele vai ter educação? Ele quer isso daí. Então não importa se seja a direita ou a esquerda, ele quer ser atendido. Então vou deixar para ele escolher o presidente do país que vai atender eles nesses esquisitos aí. E a gente vai manifestar assim de uma forma talvez no segundo turno, dependendo como forem as eleições, no segundo turno a gente pode se manifestar em alguma parte deles. Então pode ter alguma mudança. Mudança no segundo turno. Tá. Mas no primeiro turno a neutralidade. Então o PSD já trabalha com essa possibilidade. Já, nessa possibilidade. Tá. Aqui no Estado você disse que o PSD vem como vice do Tarsis. Vice do Tarsis. Isso já está consolidado entre PSD e republicanos? já está consolidado. Tá. E como você tem enxergado e avaliado a pré-candidatura do Tarsisio? Que tipo de movimento o PSD tem feito no sentido de tentar alavancar a candidatura? Como é que está isso? Olha, o Tarsisio, a gente fala, é um tocador de obra, né? É um rapaz inteligente, sabe fazer as coisas, sabe onde tem que fazer. Ele está chegando em São Paulo agora e está em um segundo turno, em um segundo lugar no Estado já, nas pesquisas aí. é um candidato que hoje onde que ele vai, ele é aplaudido, ele é ovacionado pela população, quer dizer, ele tem um carisma muito grande. Ele tem todo um currículo muito bom para ser o governador do Estado de São Paulo. Tem a minha aprovação, inclusive. A aprovação, acho que a maioria da população é o Tarsisio no Estado de São Paulo. Você acredita que o Rodrigo Garcia deva subir mais nas próximas semanas ou você acha que o segundo turno está cativo entre Haddad e Tarsisio? Eu acho que o seu no turno deve ser Tarsisio e... E o Haddad? E Haddad. Segundo turno. Não sei se o Garcia sobe. Bom, Décio, faça suas considerações finais, destacando aí suas principais ações de pré-campanha, suas ideias e o que tem te movimentado e movido aí até então. A minha... Como candidato, como pré-candidato a deputado estadual e ele for eleito, nós vamos defender junto ao Estado uma bandeira importante para a população, que é a educação, saúde e segurança, que todos almejam e todos têm o direito. Eu falo, o Estado, ele é muito rico, precisa ser mais explorado. O deputado precisa ir lá e buscar o que tem de recurso e cobrar do governador a viabilidade dessas três bandeiras são saúde, educação e segurança para a população. A população tem direito disso aí, só que ela não tem... O Estado não dá aquela atenção necessária e não faz investimento necessário. Mas por quê? Falta de uma posição firme de deputados em cima e cobrar do governador, seja quem for o governador, o necessário para que a população tenha uma vida digna, condizente no Estado de São Paulo. Décio, muito obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui. Até a próxima. É o Todo Dia nas eleições 2022. Eu quero também agradecer à Rede Doutorogia de ter feito esse debate. É muito importante para a população, para que ela possa fazer uma escolha melhor dos seus candidatos. Parabenizando a você e toda a Rede Doutorogia. Tá certo. Ficamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau. 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 O que é isso?